Olá pessoal, eu sou o José Luiz do canal Tutorials SSI. Nós vamos hoje para a nossa sétima aula de CorelDRAW, eu fiquei aí um tempinho sem gravar novamente, tá complicado gravar, mas estou fazendo o possível aí para poder colocar conteúdo aí para vocês. Então vamos lá ao nosso Corel X8. Lembrando que o que a gente vai ver hoje, você pode fazer em qualquer versão do Corel. Hoje vai ser uma aula um pouco diferente, eu vou ensinar vocês aí a fazer uma montagem. Eu vou chamar de montagem 1. Vou deixar aqui no... Deixa eu ver o que eu vou colocar... Eu vou colocar aqui banner web. Eu vou trocar... Eu vou colocar 800 por 600. Em RGB. Resolução pode ser 72. Beleza, ok. Lembrando aqui que você tem o modo retrato e o modo paisagem. Eu vou trabalhar aqui no paisagem. Ah não, na verdade eu vou colocar retrato porque eu já vou mostrar a montagem que a gente vai fazer no retrato. Acho que vai ficar melhor. Bom, eu vou importar uma imagem aqui. Então eu vou vir aqui no importar. Ou você pode pressionar aí CTRL I no seu teclado. Eu vou pegar aqui por exemplo... Ah não, eu tenho aqui uma moldura que dá pra usar o paisagem. Então, CTRL I novamente. Peguei aqui essa moldura. Desenhar ela aqui na minha área de trabalho. Do Corel, né. Belezinha, mais ou menos assim. Deixa eu trazer ela pra cá agora. Nós vamos trabalhar agora com uma ferramenta aqui que se chama papel gráfico. Ele tá 4 por 3. Eu vou colocar... 5 por 4. Mais ou menos isso aqui. Tanto faz ali também. Você pode colocar a numeração que você quiser. Então, fiz aqui meu papel gráfico. Agora eu vou pegar... E vou pressionar CTRL I novamente. Eu deixei salvo aqui já uma imagem que eu peguei aqui no Google. Vou colocar mais ou menos o tamanho aqui do papel gráfico. Não pode ser maior do que ele. Mais ou menos isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em efeitos. E vou vir... Opa! Esse vai estar aqui em objetos, na verdade, né. Power Clip. Colocar dentro de recipiente. Vou clicar aqui no papel gráfico. Olha lá. Agora aquela imagem ali, ela tá dentro do papel gráfico. Se eu clicar com o botão direito aqui, no meu papel gráfico... Dentro de todas as opções, você vai ter aqui essa opção, ó. Desagrupar e desagrupar tudo. Eu vou clicar aqui em desagrupar tudo. Se eu clicar fora e arrastar agora, ó. Olha lá. Ele separou aqui... A imagem, ó. Então, isso é interessante aí pra você fazer... É... Esse tipo de montagem que eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu colocar essa mais pra cá. Essa mais pra cá. Essa aqui tem que subir. Essa também. Olha lá. Dá essa separadinha aqui na... Na imagem. Mais ou menos isso aqui. É... Se eu trazer a... A moldura pra cá. Olha lá. O problema aqui é que elas estão ultrapassando, né. O... O espaço aqui da minha moldura. Eu posso... Diminuir aqui o tamanho delas. Só segurar no shift, né. Pra selecionar todas. É... Se você tiver dúvida se selecionou todas, você vem aqui, ó. É... Gerenciador de objetos. Olha lá. Tá faltando essa. Deixa eu ver daqui. Até aqui, ó. Só segurar no shift que ele vai selecionar todas. Menos a moldura, né. Aí agora eu vou segurar no shift. Diminuir aqui. Até... Cabe ali dentro, ó. Agora sim, ó. Olha lá. Já vai dar esse efeito. Ah, eu não vi aqui a parte de cima. Tem que diminuir um pouquinho mais. Agora ficou bacana. Bom, feito isso, é... O fundo ali tá bem branco, né. Você pode jogar alguma coisa ali. Pode colocar ainda efeitos aqui nas imagens, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse... Tem um efeito que a gente aprendeu recentemente aí, que é a sombra, né. Então eu vou vir aqui em sombreamento. E vou colocar uma sombra... Um pouquinho aqui pro canto, ó. Vai, ó. Eu vou... Bom, eu vou deixar... Efeito só nessas de baixo aqui, ó. Opa. Contra o Z. Clica, sempre arrasta mais ou menos no mesmo sentido. Bom, pra ficar um pouquinho mais bacana, eu vou fazer no canto de cá também. Contra o Z. Aqui tá pegando mais no quadrado do que na imagem. Não tem problema. Já ficou bacana assim, ó. Agora, é... Eu vou, pra ficar mais bacana... Colocar uma cor aqui no fundo, né. Tá muito branco. Vamos pegar lá... Vamos digitar lá... Back. Aí você sempre coloca assim, ó. Background, que vai aparecer... Aí nós vamos em imagens. Vários backgrounds bacanas. Se você quiser... Background vermelho, verde... Aí você coloca... Red, green, né. Aí vai aparecer várias opções. E agora? O que vai ficar legal de fundo ali? Eu não escolhi isso antes, então eu vou ter que escolher agora. Deixa eu ver essa... Essa... E essa aqui. Por enquanto eu vou testar essas três. Então eu vou... Salvar aqui. Beleza. Bom, eu vou começar... Dando Ctrl I. Eu vou começar por essa... Imagem aqui. Não tem problema se ela vir um pouquinho pra cima da moldura. Que depois... A gente vai ter que jogar ela pra trás mesmo. Olha lá. Ficou que ela cobrindo tudo. Aí eu vou vir aqui no gerenciador. E vou jogar ela... Pra baixo da moldura. Olha lá. Já... Já vai dar esse efeito. É... Eu acho que eu vou colocar aqui também... Não. Eu ia colocar aqui também uma sombra colorida, mas eu vou deixar assim por enquanto. Olha lá. Então a primeira opção... Seria... Essa... Essa imagem aqui, né. Como... Como fundo. Eu vou... Deixar ela aqui no canto. Vou dar um Ctrl I. Aliás... Não. Vou deixar ela ali mesmo, ó. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Arquivo. Exportar. Vou vir aqui... Na minha pasta. Montagem 1. Eu vou exportar ela pra... JPEG. Vou chamar aqui de prontas. Não vou fazer aqui nenhuma alteração. Ah. Detalhe. Tá errado. Como... Como tem essa parte branca em volta aqui, ó. É... Se eu salvar, vai ficar esse contorno branco em volta. Então não vai ficar legal. Então eu vou exportar como PNG. Olha lá. Aí não tem aquela borda branca em volta. Ok. Beleza. Vou deletar esse fundo aqui. Ctrl I. Vou pegar este. Mesma coisa, ó. Arrasto pra baixo da moldura. Se você não tiver vendo aqui o gerenciador de objetos, vai vir aqui em janela. É... Ele vai ficar... Aqui, ó. Janelas de encaixe e gerenciador de objetos. Olha lá. Ficou bacaninha aqui também, ó. Lembrando que essa é a nossa primeira montagem. Então não é algo assim muito incrível. Tá? Antes que alguém falhe, ah, mas essa montagem não é tão legal. Mas dá pra fazer bastante coisa com ela. Vou colocar aqui em montagem 2. E... Agora eu vou deletá-la e testar o último fundo ali que eu escolhi. Levo pra baixo. Opa, não foi. Aí, ó. Arquivo... Arquivo... Exportar... Já tá a PNG. Eu vou chamar essa de 3. Exportar... E... Ok. Vamos lá ver como é que ficou. Olha aí. Então... Tá aí a montagem, ó. Aí você só vai escolher o fundo que mais te agrada. E pode colocar vários efeitos ainda aí na... Na sua montagem, né. É... Aqui eu usei essa sombra... É... Preta mesmo. Mas você pode, de repente... É... Colocar aqui uma cor nela, por exemplo. Eu vou colocar aqui um... Mais ou menos essa cor. Aqui em pré-definições... Você pode escolher aí... É... A posição que você quer. Vamos fazer um teste aqui. Inferior direito. Ó... Quase não dá pra anotar ela ali. Aqui eu vou colocar... Deixa eu ver qual é a opção. Aqui tá... Multiplicar... Eu vou colocar... Normal. Ó... Dá pra ver ela bem ali agora. Bom... Bom... Basicamente... É... É isso aí, ó. Vou deixar ela mais ou menos assim mesmo. Aí eu posso usar ela... Nos outros, depois. O ruim aqui é que essa tá... Tá preta, ó. Aí eu vou colocar lá mais ou menos a mesma cor. Vou colocar no modo normal. Aí é só ir... Ajeitando aí... De acordo com... Seu gosto, né? Essa aqui eu tô achando que não ficou muito legal. Mais ou menos isso aqui. Bom... Belezinha, pessoal. Aí você vai aí... Editando de acordo com... Seu gosto. Bom, pessoal. Outro efeito aí que eu posso aplicar. Você pode clicar aí também em cada... Quadradinho desse, ó. E aplicar uma cor. Caso você ache isso... Que isso vai ficar legal aí na sua montagem. Ou você pode colocar aí cores diferentes, né? Pra dar um... Um contraste, né? Eu vou pegar aqui azul. E vou só alterar os tons. Só segurar aqui na cor, né? A gente aprendeu isso aí anteriormente. Bom... Agora eu vou aplicar essa ferramenta aqui que é o... Transparência. Se ela não tiver aqui, ela vai estar aqui nesse grupo. Agora que eu coloquei uma cor pra cada fundo, eu consigo regular a transparência deles também, ó. Tá vendo? Aí você vai escolher aí a transparência que você acha que vai ficar mais legal pra cada um. Belezinha, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Só pra... A gente finalizar. Ficou um pouquinho longo. É... Então vocês viram aqui uma montagem bem simples de fazer. Caso você não queira usar moldura também, não precisa. Olha lá que bacana também que fica, ó. Vamos salvar assim pra ver. Exportar. PNG. Vou chamar de montagem 4. Ok. Olha aí, ó. Dá um efeito bem diferente, né? Na sua imagem. Fica bem bacana. É, e o legal é que você consegue definir a imagem como plano de fundo. Eu vou vir aqui, ó. Definir como tela de fundo. Vamos ver se vai ficar legal. Olha lá. Então, funcionou, ó. Ficou bacana aí a montagem. Eu achei até que ficou mais legal assim do que com a moldura, né? Aí depende muito do fundo que você vai escolher também. Depende muito da qualidade da imagem, ó. Dá pra ver que a qualidade dessa aqui não tá 100%, né? Mas... Ficou bacaninha. Caso você não queira separar as imagens, deixar os quadradinhos também, né? Aí fica a seu critério, né? Você pode fazer isso também. Beleza? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de dar like no nosso vídeo. Se inscrever no canal. E logo abaixo aí eu vou deixar o link pra assistir o curso completo. Onde isso aí vai começar desde a primeira aula, né? Pra quem caiu aqui, né? Nessa última aula, então. Que é a sétima. Mas vai ter mais ainda, né? Última até o momento, né? Beleza? Então, pessoal. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. E valeu! E valeu! E valeu!